Esse tanque de guerra aqui pra ver. Que gostoso, só na manteiga. 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 Que gostoso. Que gostoso. Que gostoso. Que gostoso, só na manteiga. 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 Perde escudo Aguenta ferro Aguenta ferro Aguenta É a lei do mais forte Master Mode é isso Carrego Aguenta ferro Aguenta ferro Aguenta ferro Aguenta ferro É isso amigo, não dá para lutar, triste, mais um alvo. É isso aí. Nossa, que perigoso. Peuzinho. Doeu. Isso é doeu. 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 A muscula da minha frente. Pronto, passou, 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 amigo, tamo de volta novinho, foi, tá bem. É na manteiga, manteiga. E aí, amigo, ajuda. Passa o Felipe aqui, ó. Tem que finalizar o bicho. Ótimo, passou. Tá bom. Tá bom. Muita constelation. Isso. Tá bom. Tá bom. Tchau. 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 nem nada. Eu vou estar com o pai de nós, quem gostava. Tá lindo, né? Assim que se joga Master Mode. Tchau, tchau, tchau.